Hoje é dia de conhecer joguinho novo! Eu sou a Tatá, Liz, a grande verdadeira jogando pela primeira vez, Sunnyside! Para a gente começar a conhecer esse joguinho e fazer essa gameplay, já deixa o grande like no vídeo, compartilha com os vídeos que me assistem, e também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito, e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui, mulher, vindo com a todos, viu? É só do mim que não tem, vem! Gente, seguinte, esse joguinho Sunnyside, é um joguinho de Life Farm Simulator, como assim? Uma liagem de Shard Valley, uma liagem de Coral Island, sim, que os gráficozinhos é mais uma vibe cartunesca, e eu acho que ele vai mais uma vibe Coral Island, não tão realista como Coral Island, mas também não tão pixelizado como o Shard Valley. Vamos já ver como é que tudo é assim, Zéclas! E ele acontece numa liagem, numa vibe japonesa do Japão! Então vamos conhecer tudinho agora! Essa aqui é a versão demo, que qualquer pessoa já pode baixar e jogar, viu gente? Tá na Steam! E o jogo completinho vai ser lançado no dia 14 de junho, ou seja, daqui a 10 dias! Vamos embora, vamos embora! New game! Única coisa barbarizada que eu já vi é que não tem português! Aí, ó! Continue! São 10 dias que a gente pode jogar nessa demo, entendeu? All Empty Slot! Selecione o seu modo de jogar preferido. Antes de você se mudar para Sunnyside, por favor, selecione que tipo de experiência homesteading, a sua experiência barbarizante na casa, no lugar lá, você gostaria de ir curtir mais. Esse modo de jogo vai impactar o comportamento de certos sistemas dentro do jogo. Você pode mudar o seu modo de jogo a qualquer momento. Cozy Mode, game economy is set to normal, battles are... Ai, tem batalha! RPG Mode! Ai, eu quero RPG Mode! Se bom aqui, com certeza! Ah, com certeza é RPG, ó! A economia do jogo, ela é mais difícil, as batalhas são mais complexas, para você ganhar a experiência é mais devagar. Isso! Ah, RPG Mode! Com certeza, ligeiro! Vai! Simbora! Take it slow! Tipo assim, vai com calma, cara, sabe? Às vezes, estou com meu cafezinho, ó! Ai, sou eu! Mulher esse cara! Mulher, pelo amor de Deus! Não, mas sabe que o foco do jogo não é um decimo, isso que é para ter o boneco perfeito, né, gente? Se nem um decimo tem, imagina aqui! O foco não é a sua personagem, na verdade, é, mas não assim! A aparência, simbora, que viu? Não é aparência, é... Olha aqui, ó! Será que está muito alto o barulho do som do rosto? Deixa assim! Eu vou mexer nada aqui, não! O nariz é assim, né? Mouth! Um grande bocão! Está um boquinhozinho assim, ó! Não tem um bocãozinho, não! Não, é só assim, ó! Uma coisinha assim, é! Aqui é para aumentar os lábios! Chin and jawline! Ah, aqui, né, ó! Uma linhagenzinha! Aí, aqui, assim, a pontinha, né? O V-linezinho dele! Mas é ela, hein! Dela! Dela, dela! Ai, aqui, ó! Aqui, ó! Você vai fazer uma linhagem mais gorda e tá liberado também, viu? Isso aqui, skin detail! Hum! Olha o skin detail! Ó, umas pintinhas! Bacana! Ó, olha que fofo! Vou deixar assim, achei fofo, né, ó! Olha aí, olha aí, você! Olha, menina aqui, o próprio vampiro! Menina, o próprio vampiro! Olha, passa no primeiro jogo de tenártica! Tenártica! Tem marca japonesa que tem peles pretas, viu? Não é tão comum, não, né, gente? Geralmente, eles não botam, é! Inclusive, o cancelamento! É! Randomize everything, trá, 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 trá! Pronto, essa parte! Ai, skin detail 2! Ah, que aí você pode botar mais de um, ó! Entendeu? Eu vou botar assim, ó! Isso! Ficou feio com esse bicho aqui! Então, tira aí! E vou botar a outra pinta! Pronto, duas pintinhas assim! Cabelo! Ombros, joelhos e pés, joelhos e pés! Ó, mas os cabelos tão bem direitinho, né? Os cabelinhos, acho bonito os cabelos! Olha, mulher! Esses amassados da roupa, lembra o Paralives, né? Os amassados da roupa! Lembra uma linhagem Paralives! Ó, olha o coquizão! Tem vários cabelos, parece, né, ó! E bem aquela linhagem, tipo, anime, né? Os cabelos, uma linhagem anime! Ai, esse aqui tá tudo! Sai, 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 sai! Esse, o meu fave até agora, o meu fave! Olha aí, ó! Os dredes! Gosto! Ó, a representatividade, hein? Do Zou! Desse grande... Desse grande, eu gosto muito, então, né? O grande... Olha o grande... Eita, olha a physics do cabelo! The Sims could never! Pelo amor de Deus, eita! Olha, tchá, tchá, tchá! Eita, ficou como um grão de cobre! Olha, mulher, um grão de rabão de cavalo, viu? E tem esse aqui também. Eita, que esse aqui, ela tá belíssima! Olha, mulher, um grão de rabão, né? Esse ficou uma coisa assim, né? Uma coisão... Aqui, parece que saiu diretamente do negócio do Pokémon. Esse daqui, né, ó! Olha aqueles cabelos do treinador do Pokémon! Os treinadores de NASA! Tudo tem uns cabelos diferentes, né, ó! Olha o Black Dome, minha filha! Uma olhagem militar! Isso, e vários tipos de cabelo! Só caso, viu? Gostei, sim, gostei, sim! Vários tipos de cabelos! Olha esse curtinho! Uma coisa assim! Feminista! Olha que lindo! Esses assim! Belíssima! Mas ela vai ser cancelada, né? Ai, meu Deus! Tem muitos cabelos soltados! Eu vou passar mil horas, olha os outros cabelos! Olha que lindo! Meu Deus! Espera aí, ó! Esse com a faixinha! Olha, gente! Nossa, arrasaram, viu? Arrasaram muito! Só dos cabelos eu amei! Só os cabelos eu amei, viu? Olha esse aqui, um grão... Nossa, mas cabelos eu amei esses assim, ó! Amei esse! Esse, assim, ó! Um grão de coquizão! Para que lá embaixo estava belíssimo! Esse daqui, assim, ó! Né? Tem esse assim também! Tem esse! Olha, gente! Assim! Adicionado a dúvida! Esse aqui também está lindo, né? E agora, ó! Que faço eu na vida sem você? Calma! Tô na dúvida! Meu Deus! É que é muita atenção! Mas eu tô assoluóssima, hein? É melhor ter muita atenção do que ter pouca! Como certos jogos! Hein, Denis, hein? Calma, meu Deus! Não, eu achei tudo isso aqui! Esse foi molhado, né? Isso é uma coisa tão assim, uma coisa meio... Sabe? É, uma coisa meio assim, né? Não, então vou fazer o seguinte! Vou colocar... Esse que eu achei linda! Tem um Baby Herd! Eu achei lindo esse! É! Vou colocar aqui, mas aí senão ela vai ser cancelada! Pra apropriação cultural... Uso! Como é? Ah, tá aqui! Pronto! Tá assim, ó! Uso! Pronto! Quer dizer, ela se cancela a apropriação cultural! É! Deixa ela! Deixa ela! Nossa, ela tá linda! Gente, ela tá perfeita! Nossa, esse cabelo é tudo, né? Olha a physics do cabelo! Por quê, né, gente? Aí tu bota physics! Negócio tão simples, assim! Simples, não! Não sei se é simples, a verdade é mais assim! Jogos, ó! O jogo onde o intuito principal... Vale, moleque? O intuito principal não é nem o negócio do personagem! Entendesse? E eles botam a physics! Aí o decimiscado tem physics! Pelo amor de Deus, hein! Pelo amor... Olha, tem as barbinhas também, ó! Vale, moleque! Olhos! Uma coisa... Olha, uma coisa mais sexy! O que é aquele rosto cinza ali em cima do olho? Menino! Sexy, sexy, sexy! Olha, ela super sexy, assim, né, menina? Ah, você muda a vibe, né? Eu quero cor de mes! E aquele roxo ali em cima não muda, não? É o 2, né? Ah, tá! Simbão! Que vale! Olha, você muda até uma cor assim, né, menina? Eu queria uma linha... Uma linha de cor de mes! Pera aí! Um e dois! O cor de mes seria meio que assim, né, ó! Assim, ó! Mas parece que até é morto com essa cor de olho, gente! Pera aí, gente! Eu prefiro deixar tudo a mesma corzinha, né, ó! Ih! Isso! Ah, é um cílio, mulher! Olha! Um grande cíliozão! Mas parece... Parece que você bota um monte de camada de rímel e fica com os negócios todos assim, ó! Todo... Tronço! Esse aqui, ó! Puta um monte de rímel e fica... Com os cílios desse jeito, assim! Pronto! Nossa, ela tá belíssima! Sai, 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 viu? Olhos... Olha, eu já posso botar com a colada! Eu love you, meu filho! Um grande... Ai, é uma choker! Olha que linda choker! Tem essa choker... Tem essa daqui? Achei toda essa choker! E você muda a cor, hein, decim! Tem uma paletinha de cores! Acho que ela vai ser toda uma linha de meio azul! Ela vai ser essa linha de azul, amei! Glasses! Olha! Aqui, tu... Vale, não foi, não, foi? Os meus glasses? Não, o meu... Peraí, menina! Ah, é porque ficou meio escuro, né? Assim, ó! Pronto, é! Olha os glasses! Eu gostei dela, assim, ó! Com esse, assim, ó! Né? Aí, vamos botar uma outra... Outro cor de armação! Vou botar meio que um cinza... Vou botar meio que um cinza... Será que é um... Uma olhada que eu fosse... Não! Ou então que eu fosse o azul... Assim, que é mais pro clarinho, assim, né? Isso! Amei! Amei, amei! Percis, meus amores! Tem percis! Olha, menina! E o percis bem direitinho, naqueles piscis horrorosos! Aqueles piscis horrorosos, mulher! Olha, mulher, como ela é! Gente, eu amei! Vou botar nos dois... Ah, não, eu boto em um, boto em outro, né? Ah, mas são outras opções ali, ó! Vou botar esse aqui... Aí, aqui, piscis lote dois... Que aí, o outro lado... Olha, gente! Vale a mulher aqui tudo, viu? Assim, ó! Assim, assim... Ai, não dá pra ver! Ai, que tá na outra... Ai, que eu posso sobrepôr, gente, ó! Eita, como tem piscis, viu? Surroso e piscis! Olha aí! E da... E do ouvido esquerdo, tem não? O ouvido esquerdo... Ah, é que o ouvido esquerdo é aqui, né? Esse é o ouvido esquerdo, assim, ó! Pronto, amei! Nossa, ela ficou tudo! Então, deixa eu pegar aqui e acrescentar mais esse... Ele acrescenta... Ai, não, ele tira daqui, né? Perdão! Perdão! Pronto, perfeita! Isso! E agora, body! Ó, as pernas! Ó, a musiquinha! Não dá pra fazer pessoas gordes! Cancelado, viu? Não dá pra fazer pessoas gordes! É! O busto dela, os braços... E o... E o cozinho! Cancelado, hein? O jogo, ó! Outfits! Olha, mulher! Os outfits! Deixa eu ver... Assim, ó! Do body todo! Dá pra mudar a corzinha! Ele vê todo branco, é você mudar a cor, né? Ah, mas ali... Aqui ele ficou muito evangélico! Meu Deus, é evangélico inteira! Completamente evangélico! Ah, mas tem uns separados! Ah! Pelo amor de Deus, né? Tem uns separadinhos, ó! Aí vem tudo esbranquiçado, que você vai botar a sua cor, entendeu? Valeu! O vídeo vai ser inteiro só no caso! O vídeo inteiro só no caso! Gostar? Eu vou deixar ela aqui assim, ó! Ela gosta muito de azul, né? E o que é isso aqui que eu tô vendo? Ah, é aqui assim, ó! Pronto! Vai ser o lookinho belo! Vai ser o lookinho belo! Vai ser mais ligeiro, moleque! A gente vai... É! Olha! Tem as calças assim meio coisadas! Olha, menina! Aqui é o evangelizou inteira! Bota só... Só a bíblia debaixo do braço, dormindo e lá pra paróquia! Pera aí, ó! Aqui parece coisa de malhar! Não tem umas sainhas, hein? Eles usam saias, não, hein? Ah, não! Mas as sainhas, essas sainhas são muito grandes! Não! Digo, isso é uma saia menorzinha, né? E essas coisas... É! Então, eu acho que eu vou botar uma calça pra ela! Pronto! Assim, ó! Né? Ou então essa é mais estilada? Não, é? Pronto! Essa daqui! Essa daqui eu gostei! Gostar assim! Aí, vou só botar aqui, ó! Um G1! Não vou botar assim! Aí, aqui, o balsos! E aqui, o cinto! Perfeito! Pronto! Ah, dá pra botar por cima? Dá pra botar por cima! Pelo amor de Deus! Vem, decímis! Olha aí, mulher! Até o joguinho aqui de Fazenda! Dá pra botar sobreposição do jeito que você quer! E no decímis não dá, sabe? Pelo amor de Deus, mulher! Eu fico assim, passado! Pelo amor de Deus! Entendesse? Ela toda trabalhada no azul! É a Power Heads azul! Ela é a Power Heads azul! Até aqui dá pra botar! Olha que lindas as coisinhas! Gente, assim, super perfeito, gente! O joguinho até aqui, né? Gente, nem jogou ainda, mas assim... Eu tô amando! Eu gostei, eu gostei, eu gostei! Viu? Aqui, ó! Vou mudar aqui a azul! Até o sapato azul, é menina? Não, o sapato não! Pronto, o sapato tá bom! É meios! Ah, dá pra botar a meiocazinha dela! Uma meiazinha! Olha, até aneis, mulher! Usa aneis! Olha, mulher! É que aqui não vai dar pra ver, né? Vou botar um anelzinho! Um anelzinho aqui! Right arm accessories! E outro aneis! Vamos botar aneis! Pronto, she's ready! Eu nem escolhi o nome! I can take, change photo! Olha, mulher! Já tirava foto! Como é que faz, hein? Olha, ela é sorrindinha! Mas eu queria só, é... Porque tá, o fogo tá aqui no meio, como é? Switch camera, capture, write, light... Ai, não, muito claro! Olha, save photo! Ficou de lá, mas tá, ó... First name! O nome dela vai ser Karina! Tudo agora o meu é Karina! Last name, katatá! Karina Erbaio! Karina chegou recentemente na cidade local. Tendo saído cedo da casa de seus pais, ela agora busca sua indefendência e um amor para a vida toda. Ai, não dá! Que ódio! E um amor... Ô, mulher, eu queria escrever isso com o Farmer to Be. First of Spring. O que é isso? Ah, meu aniversário, ó! 30... Eu vou contar dia 25 de outono. Gender expression. Olha, gente! Expressão de... Agora, é o primeiro show que eu vejo dele. Expressão de... Você é hiperfeminina, você é mais feminina do que a média, você é... Gente, eu tô passada! Você é masculina e lindas... Gente! Você é mais feminina do que a média. Gente, eu tô chocado, viu? Ah, username! Arroba Katatal. Chocado expressão. Primeiro jogo que eu vejo usando o termo expressão de gênero. Deu o nome, viu? Já deu o nome, Sany Sarge. Já deu o nome. Representatividade. Tudo, 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 tudo. Já deu o seu nome. Ah, que... E o file dele, você finalmente... Chegou, filho. Eu cheguei! Bem-vindo ao futuro. Isso, o celular é todo bagaçado. É, não é tão emocionante. Mas, only seven finally joins o world of social media. Minha única irmã finalmente se juntou ao mundo de social media. Isso é tão animador. Além disso, eu preciso de você... Ah, preciso de você cuidar de você, né? Eu não sou uma criança. Aquilo deve ser a irmã dela. Não, mas... Eu sei que você não é. Mas ainda se eu vou cuidar de você. E eu não posso acreditar que você tá fazendo isso. Eu sei, mas a gente já falou sobre isso. Isso aí ainda é tão louco. Então, é... Como que é a cidade? Eu não sei. O trem acabou de parar aqui em Higashi. Ah, não. A cidade é Higashi. Eu vou ter que pegar o ônibus agora. Daqui. O ônibus? Esse Dambiro... O ônibus tá no meio do nada aí. O ônibus é barato e provavelmente é a única coisa que eu vou ter que pagar. Ah, é porque é barato o ônibus. Aí talvez é só isso que ela consiga pagar. É uma oportunidade, né? Às vezes você precisa... As vezes você precisa pular quando a oportunidade chega. Só porque o ônibus era barato, você ganha. Não é só porque eu leio o ônibus. O ônibus? O ônibus? Bem, eu estou aqui pra você. Não importa o que aconteça. Obrigado, Akira. Obrigada. O que são os Bates Sibes? Deixe-me saber como vai. O que Bates Sibes deve ser Sibes? O que grandes irmãs são para... Para que servem as grandes irmãs? Me costum... Deixe-me saber... Vídeos aí. Ah, eu quero vê-la andando aqui no mapa. Olha, Liseiro. Olha, mulher. Ela é os japoneses do Zatão. Olha, menina. Eu gostei do jeito que ela anda, né? Gostei daquelas coisas muito engessadas. O povo ali andando. Você não vê a cara muito do povo, né? Na rua. É porque lembra aqueles animes... Nos animes, tem algum momento que você não vê a cara toda do personagem. Né? Você vê só o olho. Não tem uma coisa assim, né? Que as coisas de animes se desenhavam. Ora, chegou o Buzz. Chegou o Buzz. Vamos de Buzz. Ih, no roast. Sem pressa. Não é uma coisa chillin'. Yeah. Just have fun and you know. Yeah. E o logozinho é uma... É um... Como é o nome daquele ali? Nuts. Amendoim. Amendoim, hein? Nuts. Vai, que eu quero ver eu andando. Como é que vai ser? Pra onde eu vou? Com quem eu falo? Isso é... New song unlock. Debloqueou uma nova música. Ai, dá pra você comprar mais músicas. Olha. Old Farm. Sunnyside Bus Stop. Olha que cozy. Squirrel. Tá aí, Squirrel. Por isso tem negócio dos Nuts. Squirrel do Nuts. Olha aquela luzinha. Bem japonesa do Japão. Olha, olha o pôr do sol. Belíssimo. Sunnyside. Que sunset fosse o lado do... O lado... Solar, né? Do sol. Iiii! É o Sunnyside. Gente, até agora eu tô gostando, né? Vai, viu? Mas vai bem assim, né? Cozy. Olha, vaquinha. Já tem um boy ali, hein? Será que é um boy pra se namorar? Né, ó? Só demora um pouco pra começar. Tá, mas tá tudo bem. Só demorou um pouco pra começar, né? Olha ali as japonês do Japão. Iiii! Lembrando que essa é a demo e o jogo vai ser lançado oficial dia 14. Daqui a 10 dias, hein? Daqui a 10 diazinho, 10 diazinho. Iiii! Olha, a nova One Separate é um passo de cada vez. Olha. Bem-vindo, todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Mayumi. Eu sou membro do Conselho da Cidade de Sunnyside. Vamos começar a nossa auction. In just a moment. And we appreciate your patience. Nossa auction. Nossa audi... Nossa... Tipo, reunião, né? Wait, don't we get to see the... Peraí, a gente não vai ver o lugar? Como é que eu vou saber se eu quero ficar aqui ou não, riro? Então, o tour, né, pelo local, foi ontem. E tá na parte dos anúncios. Quem é você? Cost was a stranger. Estranho ou atencioso, né? Esse é o riro. E ele também é um membro do conselho. Você espera que eu compre uma propriedade, assim, sem nem ver nada? Claro, todo mundo. Vamos começar. Que perda de tempo. Então, eu perdi o tour da propriedade. Aí a Karina... Ah, que droga, eu perdi o tour pela propriedade? Ah, well, how bad can it be? Here goes nothing. Alright, everyone, starting price is $3.50 cupulis. Cupulis? É seu dinheiro lá. Ah, ela tá com uma bolsinha atrás. Agora que eu me tô aqui, ó, a bolsa e minha dela, ó. Vale, eu tenho R$400, vou me dar. Alguém para R$450, R$600. Ai, auction é um leilão. Gente, e eu tenho dinheiro? Jesus! Tá ficando muito caro. R$850, R$850. É um leilão. E do nada eu vou pôr um leilão, é, mulher? If I do bid now, I'm going to lose this opportunity. Bid. R$900, going one, twice, sold. Ganhamos. Pronto, o riro vai finalizar a linha, ó. Vou... Olha a bolsetinha dela, achei tudo. Olha o bolsetinha, parabéns. Meu nome é Gabriel. A Mayumi disse que você vai dar uma volta no novo lugar, não vai conhecer, né? Uma vez que você se estabilizar nas taxas e no negócio da papelada. Eu vou esperar aqui. Venha falar comigo quando você estiver pronta para dar uma ride, né? Ai, gente, isso aqui é... Interessar com diferentes itens no mundo, incluindo falar com as várias pessoas na cidade. E WSD, tá? Gente, olha aqui tudo. Gente, que ela anda. Ai, gente, eu tô apaixonada. Out. Ai, ó. Tackle box, harvest basket. Olha o negócio de pé. Aqui é para eu dar um zoomzinho. Ai, é aqui, ó. Hand. Como é? Sit down. Olha, aqui tudo. Ela vai ficar sentadinha, mulher. Build visibility. Como é que dá a range? Não tá dando a range, não. Ai, é para que não dá mais sit down, né? Tab, que é o inventário, ó. Tá, com todas as coisinhas tab. E F, F é o celular dela, né, ó. Talk to Hero. Mas calma, onde ele toca? Deixa eu ver aqui fora, como é que é? Ai, não dá para ver, não. Tem que toque mesmo, com o Hero. O Hero é esse, né? Hero. Hello, olá, parabéns. Você acabou de assinar todos esses documentos. Ô, por favor, assine... Farm name. Ai, então é isso. A gente bidou a fazenda. Olha que legal, né? Porque geralmente joga de fazenda, você herde do avô, herde do pai. E aqui a gente participou de um leilão para ter o nosso lugar. O número da fazenda vai ser... É... Cat... Cat's Farm. Cat's. Cat's Farm. Não é esse cat não, hein? Cat's. Tudo pronto. Bem-vindo à Sunnyside. Obrigada. Ah, inclusive... By the way, a propósito, eu percebi que o telefone está quebrado. Vem para a Tech Hero mais tarde. Eu vou ajeitar para você. Ai, obrigada. Isso é tão gentil. Talk to Gabe. O Gabe é esse, é? Valha. Olha, o seu telefone é a sua conexão com muitos sistemas e menus no jogo. As well as how you will communicate with our people in town, you can open it with F. Ah, entendi. Main Tutorials, tá. Esse aqui é o Gabe. Você está pronto, então? Yes. Olha, new in town. Olha, eu acompanhei a primeira missão. Nova na cidade. Gente, eu tô chocada com esse joguinho. Ele me lembrou um pouco. Sabe aquele jogo que a gente jogou e dropou o Lake? Os gráficos lembram o Lake, mas o Lake não era de fazenda. Era para você entregar umas coisas, era sem graça, né? Tá, e ele foi levar a gente até a nossa propriedade. Bem, aqui estamos. Aqui o quê? Achou nova casa? Mas, mas o quê? Cadê a casa? Ó. Não tem uma casa aqui na terra? Então, tinha, mas ela ficou toda bagaçada anos atrás. O quê? E onde é que eu vou dormir? Ah, tudo bem. O conselho ali deu uma tenda para você poder construir. Espera um minutinho. Olha, é o do lixo. Alô, se você começa numa tenda, ó. Olha, mulher, no meio dos matos. Vai ficar tudo certo agora. Bem-vindo a Sun Inside, vizinha, vizinho. Sim, eu tenho um ranch aqui pertinho, ó. Do outro lado do rio. Espero que você goste de animais. Você pode ouvir uns mooing occasionally. Tipo, as vacas. Moooo. Um moo? Meu Deus, onde que eu me meti? Você tá vendo? This is going to be interesting. É, vai ser interessante. I'm fine. Just a lot to take. Eu tô bem. Só muita coisa para absorver, né? Em pouco tempo. É, eu entendo. De qualquer maneira, eu acho que tem uma velha casinhazinha ali, ó. É, pra pegar água. Oh, próximo do water pump. I'll bet there are some tools. Ah, pode pegar umas ferramentas ali, ó. Anything you don't find there, you can probably get from Ishikawa or Soura. Soura? É, a família Soura. É dona dos centros de jardinagem da cidade. Então, é... Sementes e negócio em Paguai, essas coisas? Watering cats? What is this? 1996? We might be in the country, but it's not the Edo period. There's a house with a chat, like a normal farm. Right? Because it's also normal. All right, I guess that's it. Tá, mulher, muito conversa, Lizeiro. Ai, porque ela tem water can. Então não vai aguar com water can. Vai aguar com o que, Lizeiro? I'm not a knight in shining armor. Just because I have to do it doesn't mean I'll be running to your rest all the time. E tá dizendo que ele não vai estar ali sempre pra ajudar a gente, né? Gente, muito conversa, eu vou avançar, Lizeiro, Lizeiro. Sai! É, muito conversa, Lizeiro. Gente, me lembrou também. Olha aqui tudo. Gente, eu tô passando. Deixa eu ver se dá pra ensaiar assim, ó. Dia 1, 9 vídeos, 21 horas. 60 gra... 60 Fahrenheit, 60 gra... E esse foi o Sunnyside. Gente, seu logo aí, viu? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam. E se a gente tiver, continuar jogando ele, que eu gostei muito. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Achei um gracejo, achei um mimo. E se vocês tiverem gostado, semana que vem eu trouxe mais um episódiozinho dele. Porque eu quero conhecer mais dele. Real mesmo, real mesmo, viu? É sobre e até o próximo vídeo. Beijão!